Esqueci de dispaçar pra dar aquela olhadinha Tem mó mora pra ela, agora ela tá cheia de manha Passa o dedinho na boquinha Faz a guarinha de piranha Não se esqueci de dispaçar pra dar aquela olhadinha Tem mó mora pra ela, agora ela tá cheia de manha Passa o dedinho na boquinha Faz a guarinha de piranha Não se esqueci de dispaçar pra dar aquela olhadinha Tem mó mora pra ela, agora ela tá cheia de manha Tem mó mora pra ela, agora ela tá cheia de manha Tem mó mora pra ela, agora ela tá cheia de manha Passa o dedinho na boquinha DJ Fox Beide em Skype Os brabo tá online Passa o dedinho na boquinha Passa o dedinho na boquinha Passa o dedinho na boquinha Faz a guarinha de piranha Faz a guarinha de piranha Passa o dedinho na boquinha Faz a guarinha de piranha Esqueci de dispaçar pra dar aquela olhadinha Tem mó mora pra ela, agora ela tá cheia de manha Tem mó mora pra ela, agora ela tá cheia de manha Tem mó mora pra ela, agora ela tá cheia de manha Passa o dedinho na boquinha B-Day Sensation Avisa lá que agora a rua tem trono O brabo acabou de chocar Bates, on Bates, 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 on Bates